Hoje em dia, vários profetas e pastores tentam colocar a sua fé em prática, imitando os milagres de Jesus Cristo, curando os infernos, abrir os olhos dos cegos e outros milagres. Mas imagina só tentar andar sobre as águas de um rio com crocodilos. Ou ser enterrado vivo para ressuscitar no terceiro dia. É muito absurdo, né? E é sobre isso o vídeo de hoje. Pois alguns líderes das igrejas africanas já tentaram fazerem esses milagres. Cinco pastores que desafiaram Deus e morreram. O pastor foi James Sacala, de 22 anos da Zion Church. Pediu para ser enterrado vivo, que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Como era um dos pastor, que já tinha realizado vários milagres naquele local, os fiéis daquela igreja concordaram e enterraram o homem para ele ressuscitar em três dias. Assim como Jesus fez. Só que o pastor não estava morto como Jesus. Sei lá, ele queria morrer para ressuscitar. É realmente muito triste alguém chegar a esse ponto, colocar a sua vida em jogo para provar a sua fé. Entretanto, três dias se passaram. Os membros de sua igreja foram até o local para desenterrar o túmulo. Mas infelizmente o pastor já estava sem vida. O seu vestido já estava sujo de muco e sangue. Ele parecia ter lutado muito para tentar sair do caixão. Mas ele morreu asfixiado. Outro pastor que foi longe demais foi Jonathan Tetua, o grande pastor da igreja St. Adelaide de Zimbabwe. Ele foi um dos que fizeram uma loucura. Ele decidiu replicar a história bíblica de Jesus caminhando sobre as águas, e ele foi um dos que fizeram um dos que fizeram. Ele foi um dos que fizeram uma loucura. Ele foi um dos que fizeram uma loucura. É inacreditável. Jonathan Jejuou a semana inteira para fazer esse milagre. Quando chegou o dia de realizar o milagre, ele escolheu o Crockadine River. Um rio que é habitado por um grande número de répteis. Ele entrou no rio. Quando estava a cerca de 30 metros dentro do rio, três crocodilos surgiram do nada e começaram a banquetear-se com ele antes de realizar tal milagre. Os serviços de emergência chegaram 30 minutos após o incidente e o pastor já estava em pedaços. Esse caso não tentou imitar Jesus Cristo, mas sem Daniel, aquele que foi jogado na cova dos leões. O ano era 1991, o profeta nigeriano Dino Abodurim, que já tinha feito vários milagres antes. Ele decidiu replicar a história bíblica de Daniel, que foi jogado dentro da cova dos leões, mas sobreviveu por causa dos poderes que foi concebido por Deus. O profeta Dino decidiu realizar o seu milagre no Jardim Zoológico da Universidade de Ibadan. Nigerianos e estrangeiros estavam no zoológico para ver a variedade dos animais. Não há um relato geralmente aceito de como o profeta entrou no recinto dos leões. Alguns dizem que o profeta realmente se esgueirou para dentro da jaula, outros que ele convenceu um dos guardas do zoológico a permitir que entrasse e deixasse Deus fazer suas maravilhas. Independente do que for, Vini ou quando entrou na jaula, pessoas que estavam presentes tentaram impedir. Mas ele não deu ouvidos. Lá dentro, ele chamou o Deus de Daniel para repetir a mesma coisa, gestipulando e comunicando aos leões para ficarem quietos. Mas em um instante, ele foi atacado e devorado por leões. Ninguém podia entrar para salvá-lo. Turistas e visitantes assistiram a cena horrível, sem poder fazer absolutamente nada. Tá gostando do vídeo? Então deixa o seu like para fortalecer. Como diz a Bíblia Sagrada, durante seu ministério terreno, Jesus realizou muitos milagres. Assim como conta a história bíblica sobre Jesus. Que ele jejuou durante 40 dias, muitos pastores tentam quebrar esse recorde a todo custo. Um deles que tentou imitar foi o pastor moçambicano Francisco Barajá, fundador da Igreja Evangélica de Santa Trindade. Ele decidiu também bater o recorde de 40 dias e 40 noites sem comer absolutamente nada. Ele fez o jejum em casa e ele sofria de pressão baixa, que contribuiu para esse jejum dar errado. No 25º dia, o pastor já tinha perdido peso, a ponto de não conseguir mais se levantar, tomar banho ou andar. Ele foi levado ao hospital em estado crítico. Lá, ele foi diagnosticado com anemia aguda e insuficiência dos órgãos digestivos. Os profissionais de saúde o reidrataram com soro e tentaram alimentá-lo com líquidos, mas já era tarde demais. O pastor faleceu algum tempo depois. O que os crentes não sabiam e que veio a ser revelado no fim dos 40 dias de jejum, é que o pastor não apenas jejuava durante o dia, como também nas noites, inspirado na Sagrada Escritura. É daí que uma notável crise de saúde começou a se registrar. Outro que também tentou quebrar o recorde de Jesus Cristo foi o pastor sul-africano Alfred Ndlovu. O pastor de 40 anos era conhecido como uma pessoa muito espiritual, com muita fé em Deus. Ele saiu de casa para a jornada espiritual no dia 17 de junho de 2016. Sem comida, sem água, ele decidiu deixar coisas do mundo para trás e foi fazer orações, ou melhor, um jejum seco. Mas infelizmente o plano do pastor não deu certo, ele acabou morrendo de desnutrição há cerca de 30 dias depois. O seu corpo foi encontrado no deserto por um desconhecido que informou a polícia, que acabou informando a família do pastor. Amar a Deus não é pagar com a própria vida, visto que isso Jesus já fez por nós. Mas sim, é guardar seus mandamentos até o fim, custe o que custar. Então que sejamos uma pessoa que ama ao Senhor, demonstrando isso por meio de uma vida coerente e condizente com aquilo que ele diz. Você ama a Deus? Então guarde seus mandamentos. Esse é o preço do discipulado, a cruz. E só pode obedecer a Deus quem abre mão de si mesmo, de suas vontades, de sua carne, do próprio eu, de seus desejos próprios por algo de maior valor e importância, herdar o céu. Esse é o custo da obediência, pois os mandamentos e estatutos de Deus vão totalmente de encontro ao nosso querer, ao que o mundo ensina, a pregoa, e a carne que grita dentro de cada um de nós. E é aí que muitos se perdem ou se estagnam, pois se veem nessa encruzilhada entre estes dois caminhos. O largo que conduz à perdição, e o estreito que conduz à vida. Enfim, muito obrigada por chegar até aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal. Até breve! Transcrição e Legendas Pedro Negri